Você e a mamãe ainda transam? É isso que pergunta é essa, meu filho. Transa? Não. Quanto tempo? Não sei, filho, não sei. Faz um tempo, um tempo. Não sei. Você sabe que 70%, acho que é 70% das mulheres não têm prazer sexual com parceiro, né? Ah, é? É possível. E a culpa do capitalismo também? Não sei, filho, pode ser. A pessoa tem problema econômico, uma dificuldade de sobrevivência. Isso pode influenciar, sim. Não é o caso seu com a mamãe, não é esse, né? Então, vamos lá. Tchau! Tempo de enorme saúde. Tchau, tchau. Tempo de enorme saúde. Tchau, tchau.